Escolas públicas de todo o país vão ganhar uma ferramenta para ajudar a acabar com a burocracia e facilitar a gestão. Um cartão bancário. Com ele, os diretores vão poder fazer toda a movimentação financeira dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola do Distrito Federal, o armário ficou pequeno para a quantidade de material pedagógico. Quebra-cabeças, alfabeto de madeira, tudo comprado com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Para que o aluno não fique só no quadro, ele tem que ter um material concreto para que ele aprenda, para que ele desenvolva melhor, para que ele saia do abstrato, do concreto. Do armário para o pátio da escola e para a sala de aula. Os materiais são utilizados por mais de 800 alunos. Eles aprendem brincando. Eu estou aprendendo a escrever, ler, estou aprendendo tudo. Além dos brinquedos pedagógicos que a Catarina e os seus colegas de classe usam nas atividades em sala, Os recursos do programa podem ser utilizados na compra de livros, material de limpeza, além de pequenos reparos na estrutura da escola. Para administrar essas despesas, as escolas agora vão receber um cartão. A nova ferramenta foi lançada pelo governo federal na última semana. Esse cartão tem um saque limitado por dia, 800 reais, e um limite mensal, vamos dizer, em média, 2 mil reais. Quando ela acaba de fazer essa movimentação, com o extrato do Banco do Brasil, que registrou todas as operações de compra que ela fez, praticamente a prestação de conta financeira desse recurso está pronta para ser encaminhada para os órgãos de controle. Inicialmente, o cartão será testado em 26 escolas, para depois ser ampliado gradualmente para todo o país. A escola de Giselda é uma das escolhidas para fazer o teste. Nós temos que ter o orçamento, nós temos que ter o menor preço, e a gente corre atrás disso. E às vezes, onde tem o menor preço, tem toda a documentação necessária, mas não aceita o cheque. E com o cartão ele vai aceitar. Então, eu acho que vai facilitar muito. Obrigado. Obrigado.